Não vai acabar a televisão por satélite, ela vai ter que ser ajustada. Tem dois tipos de equacionamento. Se vai continuar esse tipo de televisão por satélite, você tem ou que colocar filtro nas antenas ou você tem que mudar a banda do satélite para assegurar que não vai ficar no 3,5. São as alternativas que estão sendo estudadas. Para nós o importante é o menor custo, assegurar desde que tenha transparência e fique clara a mitigação, é o menor custo, com maior abrangência e que permita o avanço do 5G o mais rápido possível. São essas as decisões que vão prevalecer sobre a opção do que vai ser colocado. O número da quantidade que pode ter ou não realmente é bastante variável, mas isso não impede que a gente coloque, porque isso foi muito parecido com 700 mega quando a gente avançou. Vai ser um pouco mais, um pouco menos do dinheiro, o que é a decisão do governo está praticamente sendo agora fechada para que a gente, ao colocar isso, a gente possa mitigar e possa resolver. Até pelo seguinte, porque o 3,5 é uma banda tão importante, o 5G precisa de banda para poder fazer, senão nós não vamos ter as grandes soluções, as aplicações de alta velocidade e nós não podemos deixar uma faixa tão rica, tão importante para o 5G, estar contaminado ou sendo usada com cuidado e comprometer o avanço. Então, para nós, uma solução que defina realmente, que permita o avanço dos investimentos, é imprescindível para que a gente permita uma boa instalação no avanço do leilão do 5G.